Olá, um abraço pra você telespectador da TV Mar Canal 525, as telespectadoras, estamos chegando neste horário de almoço, quando terminar aqui o programa, o meu destino vai ser jacarecica, meu irmão, vou pegar lá, bater o pratão na casa de um amigo do coração, chamado Chico Nogueira, viu Guilherme Nobre? É, rapaz, pra começar a semana, olha aí, é nóis, é nóis, pai. Ô Guilherme, e aí, como é que tá, tudo bem? Final de semana de Multifutebol? Multifutebol, tudo certo, ontem teve um pouquinho de trabalho, mas tudo certo, tudo bem feito. Ali, que trabalho faz muito bem, né? Trabalho dignifica o homem. Mas no Asa, o trabalho parece que foi encerrado para Leandro Senna, né rapaz? Finalmente, né? Finalmente? Muitos torcedores já pediam. Ah, os torcedores também. Mas o Guilherme não, né? Eu fiquei na minha, não falei nada. Mas e aí, Guilherme? É, era um caminho sem volta. Tomei conhecimento que ontem o Rogério Siqueira, presidente do Asa, quando terminou o jogo, chegou de lá da tribuna e disse o seguinte, ó, Rogério, tá dizendo, o Leandro Senna não fala com a imprensa. E aí já sabe, né? Já sabe, né? Diga aí, rapaz. Não durou sete joguinhos. O resultado, na verdade, é o que tá sendo o maior ponto, né? Eu diria que em apresentações do trabalho do Leandro Senna, né? Ficou aquém daquilo que se esperava, né? O conjunto, né? Em termos de trabalho, entendimento de atletas, postura do Asa, apresentações, isso não ficou muito aquém, né? Não ficou dentro daquilo que a diretoria esperava, né, Guilherme? Com certeza, e lembra muito a situação do Paulo Roberto Santos no ano passado, porque todo mundo sabe as condições que o Leandro Senna tem pra ser treinador. A gente lembra que ele foi campeão da Série D e não é fácil. Você ser campeão da Série D, ser campeão portuguai com América de Natal, tendo o ABC em um grande momento, de condições técnicas, a gente não pode duvidar do Leandro Senna, mas não encaixou. Não deu liga, ele trouxe os jogadores de confiança, manteve alguns jogadores, mas não deu liga. E aí, só quem perdeu foi o Asa, nesse temporada, que realmente não teve uma atuação de encher os olhos. A principal atuação do Asa foi contra o Cruzeiro e o Cruzeiro que tá aí afogado. De encher os olhos, mas de lágrima tá o torcedor do CSA, Guilherme Nobre. O CSA, 30 anos depois, vem pra Maceió pra vencer o CSA. Ah, mas foi pela Copa Alagoas. Não importa. O CSA, ontem, mais uma vez, deu demonstrações de que tem algo errado nesse planejamento ou que o tempo não pode ser encarado como um aliado para o CSA. Por mais que se diga, ah, mas é porque esse imediatismo tá atrapalhando o CSA, estão demonizando o ambiente do CSA. É, mas as competições, o CSA já vai jogar no meio de semana contra o Asa em Arapiraca. Não tem como, Guilherme, você chegar e dizer que o CSA tá muito abaixo e tá num caminho, mas eu diria que de passar das largas pra fazer uma temporada pífia, como fez no ano passado. Tá, exatamente assim, Guilherme. Perfeito. Tudo que o CSA tá fazendo nesse ano, tá lembrando no ano passado. Porque você lembra, o CSA começa o campeonato final perdendo pro CSA. Isso. A gente perdeu pro CSA na primeira rodada. Isso, perdeu pro CSA, isso mesmo. E aí começou aquele desastre, fica jogador, demite técnico, precisou perder pro Aliança pra demitir o Roberto Fonseca no ano passado, perdeu em casa pro Aliança. E esse ano vai se construindo a mesma coisa. E depois, via diretoria da carta branca pro Marlon Araújo, pro Rafael Tenório, deu carta branca pro Marlon Araújo e tudo que foi construído nesses meses aí de pré-temporada está sendo destruído aos poucos. Não tô dizendo que no começo tava tudo perfeito, não estava, realmente. O CSA não teve uma atuação. O torcedor tá uma fera, o torcedor do CSA tá uma fera. Ontem que não tinha mil pessoas no RPL, teve e vai. Tá uma fera. Daqui a pouco também nós vamos debater esse assunto e o Galo, que diferentemente do rival CSA, tá na crista da onda, né? Tô, tá bom. O principal venceu na estreia da Copa do Nordeste. O Asa pensando que ia meter uma varada no sub-20 do CRB. O menino do CRB com personalidade, olha. Fizeram um jogo interessante. Botando os 11 na casinha ali. Vem, Asa. O Asa bombardeio. Tome, 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 tome. De repente o CRB foi lá e contra-golpe. Gol. Aí pronto, meu irmão. Transformou a história do Asa num inferno no jogo. Virou um inferno. O CRB hoje, de fato, tá, eu diria que de braçadas mesmo, mas muito, muito, muito em termos de desempenho à frente dos outros, né? Muito, muito. O segundo time que hoje me, que mais me enche os olhos é o Muricy. E o Muricy hoje está distante do CRB por muito. O CRB hoje está num nível, assim, que os outros times têm que nadar muito pra chegar. Não vejo ninguém chegando nessa temporada. Não vejo ninguém chegando. Pode perder o título. Acontece. É coisa do futebol, porque é mata-mata. Você só tem dois jogos, pode perder. Mas hoje o CRB, você levando os 11, levando em consideração todo o elenco, está muito à frente. Pelo cenário que nós estamos vendo de campeonato alagoano, de campeonato alagoano, com o desempenho das equipes, eu diria que vai ser um dos campeonatos mais fáceis que o CRB tende a conquistar. Só se acontecer, de fato, uma tragédia como o Guilherme Nobita colocando aqui. Mas hoje, pelo que nós estamos vendo, será um dos campeonatos mais fáceis da história que o CRB está prestes a conquistar. Pelo desempenho das equipes. É muito cedo? É irresponsabilidade? O torcedor não gosta do que a gente está falando? Não tem problema. Concordar, discordar no futebol faz parte da coisa mesmo. Agora, não posso chegar aqui e dizer que estou vendo alguma coisa diferente. Diz que está se formando. Está se formando isso, Guilherme. Está se formando exatamente assim a coisa. Então, se isso mudar, para mim vai ser uma surpresa. O futebol tem seus mistérios. O CSA pode, de repente, encaixar e passar a ser uma equipe competitiva. O Asa pode acertar agora com a chegada do Rodrigo Fonseca. Tudo isso é possível. Mas eu gostaria de lembrar esse torcedor que não concorda com o meu comentário, que nesse campeonato alagoano, nós já estamos passando da primeira metade da competição. A metade da primeira fase. São sete rodadas. Vamos para a quarta rodada já nesse meio de semana. Então, isso significa que não dá para você também ficar pedindo tempo ou esperando que o tempo venha fazer essas mudanças, que para mim são mudanças significativas. Esses e outros assuntos ao lado do Guilherme Nobre, integrante do Timarço da Gazeta. E também de outros integrantes com as informações do final de semana no futebol de Alagoas. Você vai saber a partir de agora em mais um Canal Esportes, o mais irreverente programa de esportes da TV Alagoana. Vamos lá! Abraçando o pessoal do Portal Gazeta Web, o mais completo portal de notícias de Alagoas. Guilherme Nobre, vamos começar pela Copa do Nordeste. O CRB enfrentou o Itabaiana no sábado. Estreia do Galo na competição. Importante, inclusive, essa vitória fora de casa. E você, comentou o jogo? Com imagens agora aqui do nosso futebol, vamos trazer aí o que o Guilherme Nobre pode comentar a respeito desse jogo do CRB com o Itabaiana. CRB, Itabaiana e CRB lá no estádio Lorival Batista, em Aracaju. Guilherme, e aí, comentou o jogo? Comentei. E Canhão foi mais uma partida quase que protocolada, o CRB. O CRB ainda nesta temporada não teve um grande teste, não teve um grande aniversário. Poderia ter sido o CSA, mas a gente sabe que hoje o desnível é muito grande. O CRB entrou com aquilo que tem de melhor. O Daniel Paulista, um cara que, em determinado momento, no ano passado, criticamos por ser, às vezes, um pouco receoso. E teve um pouco disso contra o Itabaiana. Principalmente ali, os 20 primeiros minutos, o CRB deu um pouco a bola ao Itabaiana. Só que o Itabaiana é uma equipe que hoje tem um limite técnico, que quando você compara CRB e Itabaiana, fica muito grande a distância. É um abismo, né? É um abismo imenso. Então, quando o CRB começou a controlar a bola, ali por volta dos 25, 27 minutos, ele começou a ter esse fator ofensivo. O CRB foi chegando, foi empurrando o Itabaiana. No primeiro tempo, teve poucas oportunidades, mas já demonstrava ser uma equipe muito superior. O Itabaiana também teve suas chances, porque tentava sair no contra-ataque, não era aquela retranca absurda. Não, ele botava uma linha de 5, às vezes uma linha de 6, e tentava sair em velocidade com o Chiquinho alagoando. No segundo tempo, o CRB tentou alternativas para furar o bloqueio de Itabaiana, que estava bem forte, apesar da fragilidade que já era notória, e conseguiu na bola parada. Algo que não vinha tentando tanto. Logo no início do segundo tempo, o CRB fez 1x0 com o Fábio Alemão, e aí foi uma falha feia da defesa do Itabaiana, porque o cruzamento vem e o Fábio Alemão nem pula. A bola só veio, ele foi lá, cabeceou e fez 1x0. Ele atacou a bola, na verdade, né, Gui? Ele atacou a bola. E os jogadores do Itabaiano ficaram postados. Isso mostrou um pouco da fragilidade do time sergipano. E aí, com 1x0, o Daniel Paulista fez aquilo que ele gosta de fazer, né? Deixou o jogo mais controlado, não partiu tanto para o ataque, porque ele não via necessidade disso. O Itabaiana pouco ofendeu. Só que aí, mais uma falha do Itabaiana, o CRB conseguiu marcar o segundo gol com o Léo Pereira mais uma vez. Grande temporada do Léo Pereira. Quarta participação dele em 4 jogos. Muito bem. O Léo Pereira está fazendo realmente um grande papel. Guilherme, depois do jogo de estreia do CRB na Copa do Nordeste, o técnico Daniel Paulista conversou com a imprensa. Em entrevista coletiva, ele teve a oportunidade de conversar com a imprensa. Esse material, inclusive, que a nossa equipe vai tentar buscar ali. E o nosso José Rodrigues ali, para poder mandar a mensagem ali para o técnico Daniel Paulista, porque ele falou com a imprensa depois do jogo. Muito importante essa fala dele nesse momento, para poder fazer uma avaliação do que foi o jogo. O CRB tem uma sequência ainda na Copa do Nordeste, para jogar domingo de carnaval contra o Fortaleza. E esse é o grande teste do CRB na temporada, porque pela primeira vez ele vai enfrentar um time que é superior a ele em termos de elenco, em termos de poderio financeiro, só que o Fortaleza já passou um sufoco na primeira rodada também. Ganhou do América de Natal de virada e com um pênalti polêmico. Não sei se você chegou a ver. Cheguei a ver, sim. Não foi nada aquele lance, né? Pois é. Mas é aquela coisa, né? Nessa primeira fase da Copa do Nordeste não tem vá, né? Não, não, não. Não tem vá. Então isso acaba gerando muitas confusões aí, conflitos, disse-me-disse. Tivemos também nessa primeira rodada a Bahia, não foi isso, que jogou contra o Esporte, né? Bahia contra o Esporte. 2x1 para o Bahia, foi? Gol no último lance, mas assim, o Bahia em termos de produção foi muito superior ao Esporte. São, assim, nós estamos falando de duas forças na região do Nordeste, né? O Bahia e o Esporte, né? Sabemos que seria um jogo bastante equilibrado esse, né? Então o Bahia venceu pelo placar de 2x1, né, Guilherme? 2x1 e é bom para o CRB ficar ligado, porque ele vai enfrentar Fortaleza e Bahia. E é um CRB que vai ter uma Copa do Nordeste, ao meu ver, relativamente tranquila para buscar a classificação. Teria que acontecer um grande desastre para o CRB não passar de fase, porque você disputa quatro vagas, você tem quatro times, teoricamente, acima dos outros. Ceará, Esporte, Vitória e CRB. Se o CRB não conseguir essa vaga, vai ser um desastre imenso nesse início de temporada, maior do que seria, por exemplo, ser eliminado pelo Rio Branco. Sim. Eu vejo o CRB muito vivo para buscar essa classificação e o problema é que vai pegar esses jogos em casa, Fortaleza e Bahia. Perder ponto em casa, você vai precisar compensar fora. É verdade. Bom que já ganhou uma. Bom que ganhou uma para poder ter pelo menos uma margem, né? Se pensarmos na matemática dessa forma, né, somar fora e poder se dar ao luxo e até tropeçar em casa, não estou dizendo que quer tropeçar em casa, mas pode se dar ao luxo de repente pela disputa da própria partida, você acaba sofrendo um gol, sendo sorprendido por um adversário, né? Então, o CRB tem essa margem, que vai poder fazer esse processo de fato acontecer. E eu vejo que isso vai ser muito importante para uma sequência de preparação do Clube de Regatas Brasil na temporada. Quando se fala, por exemplo, de elenco em si, o CRB ainda continua no mercado, buscando alternativas. Há muita especulação a respeito também de contratação de meio campista no CRB, mas o que se sabe nesse momento em termos de conjunto? O Daniel Paulista já tem uma base muito forte, mas continuará recebendo jogadores, é isso, Guilherme? Eu acredito que nesse primeiro momento, o CRB deve priorizar o que tem, porque para um campeonato alagoano e para uma Copa do Nordeste, o que tem serve. Eu acredito que esse seja o pensamento da diretoria, mas pensando a longo prazo numa CRB, é importante que cheguem reforços. Eu gostaria de mais um meia para competir com o Jorginho. Beleza, você tem o Viniega e o GG, mas o GG já está saindo da função e já está sendo colocado mais como um ponto direito. O Daniel Paulista fez isso contra o Itabaiana e vejo com muita importância o CRB trazer mais um centroavante. O Helder foi contratado, beleza, subiu com vitória, tem um histórico legal, um jogador forte, mas não demonstrou ainda para que veio. Ele é um cara esforçado, mas que ainda não tem aquele cacuete com a bola, é um atacante esforçado, mas que falta um pouco na técnica e isso o distancia muito do Anselmo Ramon, que mais uma vez fez uma bela partida, apesar de não ter feito o gol. Ele tem uma participação em campo que é impressionante. Ele ajuda bastante os companheiros, é um atleta que não espera somente ser servido, ele também tem uma capacidade de dar assistência para os companheiros, isso é muito importante, é uma característica, uma virtude do Anselmo Ramon, que é algo raro para jogadores na posição dele. O time B do CRB jogou contra a equipe do Asa em Arapiraca e se achávamos que o Asa teria vida fácil, muita gente, eu digo se achávamos porque muita gente pensou assim, que o Asa teria vida fácil. Quem acompanha os meus comentários nas redes sociais sabe muito bem que eu sempre disse que esse CRB não é tão bobo quanto se parece, por ser um time mais jovem, esse time fez uma grande Copa São Paulo. Fez uma grande segunda divisão da Alagoana. Fez uma grande segunda divisão da Alagoana, então, ou seja, é um trabalho muito bem encaixado e de conjunto, ou seja, já um entrosamento. É claro que existem algumas caras novas nesse time do CRB, como o Kelvin, que fez um dos gols, mas é importante colocar nessa sequência que essa vitória do CRB na Copa do Nordeste e o empate do time Sub-20 pela Copa Alagoas com o Asa titular, coloca uma baita de uma bomba no campeonato estadual para dizer o seguinte, o CRB hoje é uma equipe, porque se nós imaginarmos, e eu sei que o futebol não pode ser visto dessa forma, como um mais um são dois, mas se nós pegarmos dessa forma, dizendo que se o time Sub-20 pegou o Asa, que é uma das forças desse campeonato alagoano, e conseguiu parar, mesmo sendo pressionado a equipe do Asa em Arapiraca, imagina o time principal do CRB. Sim, e é isso que a gente tem que pensar, porque esses garotos daqui a pouco estão batendo no profissional, ontem jogaram o David Brau, o Dalisson jogou, o Carlson também jogou, entendeu? Então assim, é uma equipe que, apesar de ser um time B, mas não é tão bobo assim. Vamos colocar esses melhores momentos aí do Asa com a equipe do CRB, B, do CRB Sub-20, vamos lá então. Guilherme, você teve a oportunidade de acompanhar esse jogo também, né Guilherme? Sim, sim, o Asa começou um pouco desatento, na minha visão, parecia que entrou em campo pensando que venceria a qualquer momento, e isso é uma soberba, de uma soberba que fica meio implícito, eu sei que não é propósito, mas claro que o Asa era muito favorito ontem por esses fatores, o Asa é uma equipe profissional, o Asa é uma equipe com jogadores rodados, pegando um time de garotos, que apesar de toda a sua qualidade, ainda é um time de garotos. Então, o Asa entrou em campo, assim, meio sonolento, muito parecido com o que aconteceu contra o Dimensão Saúde, e a gente criticou, porque o Asa tinha capacidade de vencer o Dimensão Saúde com mais facilidade do que aconteceu. Fez um gol na lenda do Apulso. Pois é, e com a falha do goleiro. Verdade. E ontem precisou, entrou em campo com muitos titulares, então a gente esperava já uma atuação um pouco diferente do Asa, porque, beleza, a gente dá a colher de chá contra o Itabaiana, porque teve, contra o Itabaiana não, contra o Dimensão, porque teve os reservas em campo. E ontem não, ontem o Asa foi principal, teve um ou dois jogadores reservas, mas o Asa acabou sofrendo, a primeira chance do jogo foi a gol do CRB. Beleza, o Asa chegou no ataque, teve suas chances, mas foi um ataque que tirou muito, deu muito susto ao CRB, e quando o CRB faz o gol, aí é que o Asa parece dar aquele estalo e acorda para o jogo. Essa assistência do Carlson foi perfeita ali para o Kelvin, né, fazer a finalização. Perfeito. Bateu de chapa com o pé esquerdo, Guilherme, e falando de oportunidades, o Asa desperdiçou inúmeras. Principalmente no segundo tempo. Inúmeras, mas 23 minutos de pressão sofrida e o CRB, num primeiro ataque, vai num contra-golpe como esse, para poder fazer 1x0. No segundo tempo, na insistência, participação do Anderson Feijão, assistência para o Júnior Viçosa, o Asa consegue o gol de empate. Mesmo assim, foi um Asa que pressionou, mas ao mesmo tempo o CRB também chegou com um certo perigo no finalzinho do jogo. Que o Asa se abriu todo. 1x1 foi o resultado da partida, e digo para você, Guilherme Nobre, não foi um resultado injusto. Concordo. Não foi um resultado injusto, porque se o Asa teve méritos por ter pressionado para alcançar o gol de empate e não perder o jogo, o CRB também teve seus méritos em saber se defender e valorizar uma vantagem. Esses meninos do CRB, eles deixaram a lição ontem muito grande de que é preciso ter em determinados momentos personalidade. É uma equipe que mostrou muita personalidade, Guilherme. Muita, muita. Com certeza. E o torcedor que pega os números em si, os números crus, ele vai ver lá a Asa com 20 e tantas sinalizações e o CRB com 6, 7. Mas não é só isso. Se a gente vem em campo, você tem que levar em consideração tudo o que o CRB fez. O CRB não podia se atirar para cima do Asa, senão ele ia tomar um varejo, com certeza. Se fosse todo exposto, levaria. Um saco de... Pois é. Então, os garotos tiveram o seu estilo de jogo. Foi uma ideia interessante. E deu certo. Porque você vai abrir mão disso. Não vale a pena. Não tem como abrir, né? É. E o CRB tinha que fazer isso, fez o que tinha que ser feito e agora briga realmente para esse clássico. Parabéns ao técnico Otávio Augusto, do time sub-20 do CRB, por fazer esse grande trabalho aí. Vai treinando, hein? Vai treinando. Mostrando muita competência. Falando em técnico, o Daniel Paulista, depois do jogo contra Itabaiana, fez uma avaliação da primeira vitória do CRB pela Copa do Nordeste. Vamos ver. É uma boa história, né? Para uma estrela com ficção. Mais que o momento do Itabaiana, é um momento bom, mas é sempre uma dificuldade. Existe qualidade, existe trabalho. O CRB teve dificuldades dentro do jogo, apesar de ter sido melhor durante toda a partida. Já no primeiro tempo, na conexão dos jogadores, nas conexões das jogadas, a gente teve muita dificuldade para fluir o jogo no primeiro tempo, mas no segundo tempo, logo no início de bola parada, deixou o jogo mais aberto da maneira como a gente previa e a gente conseguiu construir uma boa. você tem uma identificação muito grande aqui com a futebol sergipano, né? Pelo lado azul. E agora, eu queria que você comentasse um pouco, retornar aqui com as cores vermelhas lá no CRB. Para mim, retornar sempre para Aracaju vai ser um privilégio, uma satisfação. Então, fui muito feliz aqui, foram quase dois anos de conquistas, né? Eu acho que a gente trabalhou, fez um trabalho aqui de evolução muito grande, não só do Confiança, mas com o futebol de Sergipe, alcançou voos que talvez não tenha alcançado ainda. E acho que a gente conseguiu deixar um legado de trabalho aqui, por isso que toda vez que a gente volta, é a segunda vez que eu venho jogar aqui no Baquistão, vim com o Guarani, hoje venho com o CRB, e é sempre um prazer, uma satisfação, e continuo sempre observando e torcendo para que o Confiança conquiste seus resultados. Daniel, o investimento do CRB com 100% do campeonato araboando, agora começa o do Nordestão com vitória aqui no Baquistão. Há investimento na diretoria realmente para quem pensa em chegar às primeiras colocações desta fase inicial da Copa do Nordeste, Paulista? A próxima vez eu me tenho dúvida que o nosso objetivo é, tem que ser sempre, acho que estamos conseguindo isso, o início de temporada, as coisas ainda estão se encaixando, a gente fez um bom jogo no domingo, principalmente no passo, hoje já teve um pouco mais de dificuldade, mas assim, normais para o início de trabalho, mas o mais importante é continuar vencendo e continuar 100%, porque os nossos objetivos é de brilhar, claro, e é uma obrigação o CRB disputar o título do campeonato estadual e procurar tentar vencer, e a mesma coisa dentro da Copa do Nordeste, primeiramente tentar classificar entre os quatro e depois, e passo a passo tentando alcançar os grandes objetivos. Aí o Daniel Paulista, né Guilherme, alguma coisa a acrescentar nesse ponto de vista aí do técnico do CRB, Guilherme? Para mim ele é perfeito, nas falas dele eu gosto muito das entrevistas coletivas do Daniel Paulista, porque ele não fica com aquele discurso de meu time é melhor, não sei o que, ele não esconde os erros, inclusive eu admiti alguns erros que o CRB teve no sábado, e eu gosto quando ele coloca a cabeça no lugar e avalia de forma crua como foi o jogo, e tem que ser assim, o Daniel Paulista aí muito correto nas falas dele. Muito bem, aqui o Guilherme Nobre, integrante do time Márcio da Gazeta, conversando nesse canal Esportes, colocando seu ponto de vista, comentando os principais assuntos do final de semana. E o CSA aí, Guilherme? Rapaz, deixe baixo, que atuação, beleza, o CSA foi melhor do que o CSA, mas que atuação abaixo, mais um. Muito, né, muito abaixo, né? Vamos dar uma olhada nesses melhores momentos do jogo e falar um pouquinho sobre esse momento do CSA, né, que perdeu para o CSA na Copa Alagoas. O torcedor do CSA tá um arara e com razão, né Guilherme? Quando se fala do time do CSA, a história do CSA, a grandeza do CSA, é até difícil de acreditar. Olha que segura. Pela forma como o CSA perdeu, não que o CSA não tenha seus méritos por ter alcançado a vitória, pelo amor de Deus, meu gente, não vamos diminuir isso. Mas o que nós estamos tentando aqui, pelo menos eu estou tentando aqui compreender, é a forma como o CSA toma um gol desse aí. Olha a saída do David, mesmo. Que é o titular. Meu Deus do céu. E é só para contextualizar, Guilherme. Gibson Melo não fez esse gol, né? CSA entrou, beleza, com o time alternativo, mas CSA também. CSA não tinha muitos titulares, tinha cinco titulares em campo no primeiro tempo e foi um jogo equilibrado. O CSA, o CSE não deixou... Esse discurso, sabe Guilherme, de titular, de reserva, a responsabilidade é de quem define a estratégia da escalação. Eu diria que para nós aqui, tanto o jogo, por exemplo, em Aracaju como o jogo em Arapiraca, eu sempre disse isso. A responsabilidade é do CRB. Se o Asa meter 5x0, se o Asa meter 8x0 no CRB, a responsabilidade é do CRB. O Asa não tem nada a ver com isso. Então não tem como pegar um discurso como esse, utilizar, por exemplo, um discurso dessa forma, com essa maneira de chegar e dizer, ah, porque foi o time alternativo. Como você está colocando? Essa justificativa não dá. Essa justificativa não dá. Essa narrativa de que, ah, porque jogou com o time alternativo, todo mundo está jogando aí com o time alternativo. O CSA teve seus problemas e a equipe do CSA também. Cada um montou sua estratégia. Agora, o que não pode é um time aí onde eu vou entrar na história. O CSA tem um orçamento infinitamente superior do que o da equipe do CSA, mas é infinitamente sem medo de errar. Sem medo de errar. E isso acontece somente com o futebol do CSA nesses últimos anos. Porque você não consegue ver o CRB, e aí eu vou falar que do CRB necessariamente para o CSA, o CRB perde jogos, mas em casa, o CRB me parece que do ano passado para cá só perdeu cinco partidas no estádio Repelé. Sim. Como mandante. Então, assim, você não pode chegar e dizer que a coisa tem explicação. Porque no caso do CSA, é de se chamar a responsabilidade do grupo. Eu confesso que esse grupo do CSA, com cada anúncio feito, não me convenceu em nenhum momento. Reconheço que as últimas contratações têm gerado uma expectativa também, mas as primeiras contratações do CSA, quando se fez aquele oba-oba, Guilherme, de volta redonda, jogador de volta redonda, porque ano passado arrebentou no volta redonda. Análise de desempenho. Ah, pelo amor de Deus, gente. Sincero e honestamente, o cara vai pensar que o time vai dar certo com o Pedro Favela, pô? Que ontem jogou de lateral direito, porque o CSA não tinha um lateral direito disponível. Chegou a esse ponto. Leva um gol desse aí, olha o gol do Tati. Olha a facilidade que ele tem, impressionante. Logo depois o CSA tem empatado, dois minutos depois. Então, é realmente para o CSA triste esse momento, quando se fala de um gigante do futebol de Alagoas, né? Quando se fala de um clube grande do nosso futebol, mas o CSA teve seus méritos para sair de campo depois de 30 anos voltando a vencer o CSA no estádio Rei Pelé. Um roteiro que nós já vimos no ano passado do CSA, né, Guilherme? Sim. E hoje o CSA não é uma equipe que impõe medo para as equipes do interior. Com todo o respeito que eu tenho pelo CSA, o CSA vai jogar quarta-feira com o Asa, o Asa não tem medo do CSA. Se não colocar as barbas de molho, perde para o Asa lá em Arabiraca, pela pressão que o Asa está. O Muricy, quando o CSA jogar com o Muricy, o Muricy não tem o que ter medo do CSA, porque está no mesmo nível. Querendo ou não, é isso. Beleza, o CSA tem um orçamento muito acima do que todo mundo, mas em campo, quando a análise é fria, pô, está jogando nesse nível. O conjunto em si, a resposta, o poder participativo das equipes em campo não traz essa larga vantagem para o CSA, como se cogita antigamente não. Então, o CSA hoje tem mais força de camisa e tradição do que de resultados em campo, de desempenho em campo. E a prova é o início do Campeonato Alagoano. Quem pôs mais dificuldade no CRB, o CSA ou o Muricy? Com certeza foi o Muricy. O Penedense. O Penedense. O Penedense colocou mais dificuldades para o CRB do que o próprio CSA no Clássico. Pois é. Jogando em casa, né? E a situação não é a gente querendo humilhar o CSA, deixar o CSA lá embaixo. É o que está mostrando para a gente e desde o ano passado. É verdade. O CSA hoje é uma equipe que tem muita camisa, muitos títulos, tem um orçamento ainda muito acima da maioria dos times aqui de Alagoas, mas mesmo assim é uma equipe pobre. E são vários fatores que podem trazer aí. Marcelo Cabo falou com a imprensa depois do jogo. Vamos ouvir o que disse o técnico do CSA a respeito desse resultado. Um resultado que a gente não esperava. Trabalhamos para que a gente pudesse ter um resultado positivo em casa. Era uma vitória importante para a gente dentro da competição. Mas a gente sabe que a Copa é uma competição que a gente vai buscar os nossos objetivos, mas também é uma competição para que a gente possa potencializar aqueles jogadores. Por exemplo, o Juninho foi a primeira intervenção dele no ano. O Niltinho, depois de três meses, fez os seus primeiros 30 minutos. O Juninho jogou os seus primeiros 60 minutos. Com a lesão do Lucas, a gente teve que arrumar uma improvisação. A gente precisa testar alguém na lateral direita, né? Já testei o Pedro, testei o Jefinho, porque o Eduardo ainda requer um pouco de tempo. O Lucas está lesionado. Hoje nós só temos o Igor. Isso tudo faz uma equipe muito heterogênea, né? A gente acaba não tendo, né? Jogamos na quarta, jogamos hoje. A gente precisou recuperar os atletas. E aí a gente pega uma equipe. A gente precisa também da Merito, a equipe do CSE, que é uma equipe que está treinando desde dezembro. Uma equipe que já teve bons resultados dentro do próprio estadual. Uma equipe que eu acompanho bem bastante. A gente sabia que ia ter dificuldade. Então, assim... E aí é uma oportunidade da gente ver o Eric, ver o Miqueias, ver o Jefinho. Mas com tudo isso, a gente precisa fazer prevalecer o mando de campo, buscar o resultado positivo, que é para isso que a gente sempre joga. Contextualizando o jogo. Tomamos um gol muito no início ali, né? E depois a gente conseguiu equilibrar um pouco o jogo. Eu acho que o segundo tempo, a gente fez um bom segundo tempo. A gente entrou 30 vezes no terço final do adversário, com 19 finalizações e 7 no gol. Então, assim... É, esses números eles não resolvem, né? Quando se trata do resultado, do produto final, né, Cabo? Mas você vai ter realmente uma grande missão pela frente. Eu disse aqui ao Marcelo Cabo, quando ele veio no programa, que esse... Perguntei, né, ele, na verdade. Não afirmei, mas continuo enxergando. Porque no momento que eu fiz a pergunta, eu já fiz enxergando também essa dificuldade. Esse vai ser o grande desafio da carreira do Marcelo Cabo. Sim. Fazer esse time do CSA jogar. É difícil. É o grande desafio da carreira dele. Para mim, o maior da carreira dele hoje é fazer esse CSA jogar bola. Porque quando você está lá, por exemplo, Cabofriense, quando você pega um time que já vinha numa sequência, na temporada, de resultados bons, mas que não conquistou títulos, você fica meio que naquela, né? Olha, eu vou tentar alguns resultados maiores do que aquilo que a equipe já alcançou. Mas quando o time já vem numa maré ruim de resultados, CSA perdeu para o Iguatú, CSA perdeu um clássico para o CRB, que foi de forma indiscutível uma grande apresentação do CRB, que poderia ter sido por mais. O CSA venceu o Cururipe, que com todo o respeito ao goleiro do Cururipe, mas duas falhas absurdas do goleiro do Cururipe, se tirar os médicos da vitória. O placar enganou bastante. O placar enganou muito aquele placar jogo do CSA. Ganhou do Cururipe no Alagoano com um pênalti que muita gente não concordou. Então, assim, precisa de muito mais do CSA. Mas o Arnel Oliveira, o bom de bola do Timarço da Gazeta, Guilherme, está conosco para poder trazer esse dia seguinte do CSA. Vamos lá. Trazendo notícias do CSA que ontem perdeu para a equipe do CSE por 2x1 pela Copa Lagoas. CSA fez o seu segundo jogo após a primeira partida, que teve como uma vitória para o time azulino na competição. CSA, ontem, errou muito. Goleiro David errou no primeiro gol, marcado pelo jogador Ibsen, no segundo gol do CSA. Quando estava 1x1, pois o Niltinho tinha empatado no segundo tempo, cobrando o pênalti na sua estreia. Outro erro do setor defensivo, que se embolou na tentativa de evitar realmente o ataque da equipe tricolor, e terminou o Tales fazendo o gol da vitória. 2x1 foi o resultado do jogo. CSA, que agora se prepara para o jogo contra o Asa. Clássico pelo Campeonato Alagoano. O jogo de ontem foi pela Copa Lagoas. É bom lembrar que o zagueiro Wellington Cavalho já se encontra em Maceió, fez testes físicos no sábado, exames médicos. Ontem sequenciou suas atividades lá no clube. Hoje isso vai acontecer. Tem treino hoje também para todo grupo que disputa também o Campeonato Alagoano. Enquanto que o goleiro Yuri está fazendo exames médicos no joelho direito para saber se o problema é cirúrgico ou não, o jogador teve uma lesão no primeiro jogo da Copa Alagoas. Então, o CSA perdeu ontem para o CSA pela Copa Alagoas. E trouxe realmente um aborrecimento por parte do torcedor ontem no estádio e o Ribeiro Pelé. Torcedor que foi em bom número, hein? É, rapaz. O Arnel Oliveira, o bom de bola do Timarço, falando do planejamento do CSA já para enfrentar o Asa neste meio de semana pela Copa Alagoas, pelo Campeonato Alagoano. Ontem, a derrota para o CSA foi pela Copa Alagoas. Meio de semana, o CSA vai a Arapiraca enfrentar o Asa pelo Campeonato Estadual, quarta rodada da competição. E o meio-campista Ibson Melo, do CSA, autor do primeiro gol na vitória ontem e também mandou um recado para a torcida. Falou no pós-jogo, ainda no gramado do estádio Repelé, da importância dessa vitória e do planejamento do tricolorido de Palmeira dos Índios. Uma vitória importante, né? Depois de uma derrota contra o Muricy em casa. Mas a gente não abaixou a cabeça da potencial de cada um que está aqui, o trabalho. Hoje a gente mostrou aqui futebol, o CSA é isso. A gente tem um time qualificado, mostrou futebol, né? Uma vitória importante. Agora já pensar no próximo jogo também, pelo Campeonato Alagoas, do ano, contra o CRB, novamente no Repelé. Um jogo difícil, sabemos disso, mas que a gente sabe que a qualidade nossa a gente tem que jogar de igual com a igual para qualquer time, seja ele qual for. Leva até um tom de brincadeira, né? Eu sou torcedor do CSA, eu amo o CSA. Todos vocês sabem o esforço que eu fiz para entrar aqui. Então, assim, chega muitos nomes treinador com o presidente, né? E o Barbosa tem a força de contratar ou não. Caiu o nome do Parrelinho, um treinador que já trabalhou comigo. E eu quero o melhor para o CSA. Como eu quero o melhor, nada mais de falar, né? Do treinador, seja a qualidade dele e ser o que ele pode dar para esse CSA. É um treinador que gosta de jogar, um treinador que já trabalhou comigo e vai estar junto a gente aí. Eu tenho certeza que a gente só tem que crescer. E é isso aí. Quem contrata, quem diz sim ou não é o presidente, né? Com o aval do nosso prefeito que está sempre nos apoiando. Sem ele, é impossível fazer o CSA ainda mais forte. Está vendo aí o que o Ibson Melo disse? O meu prefeito! O meu prefeito! É ele que define as contratações do CSA. Um abraço aí para o Júlio César, prefeito de Palmeiras dos Índios. Mas, ó, essa política aí, o futebol, assim, tem limites, né? É complicado. O prefeito bateu o martelo para dizer, é o meu prefeito! Você viu que aconteceu? Eita, Guilherme! Vamos lá! Guilherme não quer nem sair. Sai dessa, Guilherme. Deixa quieto. Deixa o lombo do canhão que o lombo do canhão o canhão aguenta. Entendeu? Deixa o lombo do canhão. Ó, um abraço aí para o pessoal do Portal Gazeta Web, o mais completo portal de notícias de Alagoas e do aplicativo também TV Mar. Galera que nos acompanha pelo canal 525 na NETCLAR em Maceió e na região metropolitana, tá certo? Bom, vamos trazer mais uma atração aqui. O que nós temos aí na sequência? Isso! Estrutura do Timar. Vamos lá para refechar o programa? Vamos simbora! Estrutura, quase as novas do CRB. Vamos lá! Informações do Clube de Regatas Brasil para você assinante da nossa TV Mar, canal 525 da NETCLAR e você ouvinte da Rádio Gazeta Arapiraca. O CRB atua em duas frentes neste final de semana. Começando pela Copa do Nordeste. O jogo aconteceu no sábado e a equipe profissional do Daniel Paulista que foi até Aracaju na Arena Batistão venceu Itabaiana por 2 a 0. Os gols assinalados através do zagueiro Fábio Alemão de Cabeça numa cobrança de falta do Jorginho e numa saída de bola errada o Léo Pereira fez o segundo gol e o CRB venceu a equipe do Itabaiana na Copa do Nordeste e a estreia do CRB na competição. Então tem 100% também de aproveitamento. Agora joga no próximo domingo de carnaval o jogo no dia 11 do estádio Repelé contra a equipe do Fortaleza isso é Copa do Nordeste mas no meio de semana agora quarta-feira tem a equipe do CSE é o campeonato araguano de no chip agora é campeonato araguano o adversário é o CSE o jogo acontece às 18 horas mais 30 minutos no estádio Repelé torcedor vai apoiar o CRB que vive um bom momento nas competições aí o profissional e a base do CRB o CRB profissional jogou no sábado e ontem domingo foi a vez dos garotos do Galo Sub-20 que disputa a Copa Alagoas o CRB foi até a Rapiraca no Coracir da Mata Fonseca o Kelvin abriu o marcador 1x0 para o CRB o Asa empatou 1x1 foi o resultado lembrando que o CRB já estreou nessa competição Copa Alagoas com os garotos e venceu a equipe do Aliança e agora empatou com o Asa está com 4 pontos a federação marca para o dia 15 é uma quinta-feira a terceira rodada contra o céu o CRB Sub-20 Copa Alagoas e essa semana já começam hoje aliás os trabalhos visando o campeonato alagoano da próxima quarta-feira o CRB recebendo no estádio Repelé a equipe do CSE Guilherme um abraço para você ótima semana amanhã estaremos de volta aqui estar no Canal Esportes estaremos é uma semana movimentada de clássico meu amigo vá pensando nessa semana porque vai ser realmente para nós uma semana de muita é o pré-carnaval em ritmo de freio ótima semana para você vamos ficar agora nesse finalzinho com imagens da vitória do CRB sobre Itabaiana para encerrar aqui o Canal Esportes uma ótima semana o Jorginho o Jorginho quase dois minutos cruzamento lá dentro subiu cabeceou para o gol gol do CRB para o fundo das redes olha o lance aí de novo por trás defesa ela passou pelo Rony mas não pelo Fábio Alemão vibra muito o zagueirão do CRB Galo de Campina na frente CRB o Jorginho